O objetivo era gravar um som só Não foi cansativo e nem sequer perdi o som, não Nem sei como vim para cá tão longe Atingi a mestria, alguns já me tratam por monge Pelo estatuto já nem preciso de bling bling E quando usei por castilista disse que sim Ensinando algumas cotas como é que se anda Meu nome está na tua história, chama-me Luanda Alguns juntaram-se só para me ver cair Esquecendo que noido Sambil o chão nunca nos fez fugir Não vivo de imagem, para mim isso é sacanagem Angola é séquo, outro pedro, o resto é paisagem Pedi a Kizom bem casamento, ela disse que sim O rap ligou para dizer que tem ciúmes de mim Ei, fiquem calmos, é séquo para todo mundo Sou Dudu, faz tudo, chama-me Mr. Profundo Dudu, faz tudo, é só incrível Too many girls Ninguém deu por mim quando cheguei de forma tímida Assustaram-se é quando topo de forma sólida Culpa nem minhas, elas nunca te contaram Gabriel chegaram, Deus cheguei, money nunca gastaram Ninguém celebra vitórias como eu celebro Os celebram mostrando, eu celebro vivendo Ainda bem que perceberam que eu não sou cópia Já agora arrogante não é quem tem ideia própria King séquo, ainda bem que Angola acordou Sucesso não é para quem tem dinheiro, é para quem tem dom Não admitem, mas tenham saudades minhas Deram a volta por cima e em cima encontraram o séquo É com régua que mece o vosso tamanho E é com inveja que medem o meu trabalho Se usando o meu nome saem do estado precário Though I can't do it, nigga, eu não tenho adversário Dudu, faz tudo, é só incrível Too many girls I don't give a fuck on me If you love me If you love me If you love me Love me Listen I'm incredible, put a mic on stereo Não confunde porque estamos no ambiente I'm just trying to put jobs em conscientes Se travarem com os melhores, ninguém vem para a frente Vocês já me fazem perder a paciência Vem-se quem é bom, não quem é da tua conveniência União só faz a força quando todos estão a voce, não Porque do ego vocês não abrem mão Então vou comprar uma pipoca salgada Filme no cinema, espera da vossa chegada Vou assistir com carinho a vossa derrota Porque o orgulho vos impediu de mudar de rota Boca rota, causa papo furado Não sei porquê não sentas, faz tempo ou que estás cansado Vocês estavam armados em mosquitos da lagoa Agora estão a perguntar como é que essa barata voa Dudu, faz tudo, é só incrível Too many colors, too many colors I don't give a part of me, if you love me If you love me, if you love me If you love, love me Johnny News Johnny News Eu não sei porquê não sentas, faz tempo ou que estás cansado